Pessoal, tá começando mais um vídeo aqui pra você que eu tive que acender ali a fogueira, bora! Calma, 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 peraí, 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 calma! Peraí, 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 vai devagar, devagar. Como é, Estônia? Eu vou acender a fogueira. A fogueira de São João é? É, vim caminho, bora! Bora acender a fogueira de São João! Bora, tá acendendo ali já, bora ver, bora ver! Tá acendendo a fogueira aí, ó! Será que vai dar certo, Sabrina? E aí? E aí? Frio tá aqui, viu? Já me enchei aqui, João! Quer que eu ligue? Quer que eu ligue? Deixa eu ligar, você vai botar fogo daqui, ó! É, é! O que tá apagando é o fogo, irmão! Tá pegando, tá pegando! Tem pouquinho, pouquinho, mas fica só... Ai! Você não toca fogo no papel, pô! Você não toca fogo no papel, pô! Não toca fogo no papel, pô! Não vai botar fogo, não! Será que vai, Sabrina? E aí? Vai! Vai! Essa, Sabrina! Pronto! Será que tu pegou esse papel, meu, de acender? Tu pegou aí! Vai! Agora vai! Agora vai, viu? Agora vai, Sabrina! Será que vai? Ei, Sabrina! Pega o meu casaco, eu tô com frio! Tá com frio! Tá com frio! Bora lá, bora lá, bora lá! Vai, vai, vai! Corre logo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! O que foi? Ela vai pegar o casaco dela, que ela tá com frio! Ela tá com frio! Vai, bota logo, bota logo, bota logo! Vai, vai logo, rápido! Correndo! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! E aí, acendeu aí? Acendeu aí! Eita! Será que vai pegar? Já apagou, lascou! Isso aí é a guerra, guerra! Vai! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! Olha aí! Que bom choque, foi! Vai, Sabrina! Tu vai botar o braço aí! Tá aberto ele, sabe? Não tá com super fechado! Deixa eu ver! Olha quem tá vindo aqui, ó! O cachorro! Chegou! Nem bala, pega! Vai! Bota aí, bota aí! Pera aí, pera aí! Deixa eu ajeitar aqui! Vai! Olha, Gabriel! Pega um pouquinho de gasolina! Vai! Então não acende! Para! Oxi! Não tá conseguindo acender uma fonteira! Corroperou um tichão da outra! Me dá aqui! Me dá essa esquerda aqui, rapidinho! É! Pronto, é! Cadê a... Cadê a... 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 A bicha pra gente pegar daí! Tichão aqui, ó! Pronto! Vai! Joga lá! Pronto! Vai! É o certo! É o certo! Agora você pensou, viu? Ele pensou! Cadê a Sabrina? Já, Sabrina! Deu certo aí? Deu certo aí com o pessoal? Fazer a filmagem aqui? Cadê? Ítalo, cadê a... A... A pá! Pega aquelas brasas lá! Ei, Dan! Pede pra mamãe se ela botar lá! Vai! Eu não consigo com a mão não! Que eu tô filmando! Olha! Eu vou tentar acender com o Ítalo aqui! Pega a pá aí! Pega a pá aí, Ítalo! Vai! Ê! Oxinha! Agora vai acender, ó! Vai! Vai jogar em cima aí, Ju! Bora ver, bora ver. Bora ver agora! Bora, bora! Bora ver! Aceler aí! Cê daí? Agora vai! Tome fumaça, viu? Agora... Vai fumaça! Agora vai ser fumaça! Agora aguente! agora vai jogar um pó de serra? não, não jogou não vai jogar um pó de serra? vai vai olha aí Sabrina olha Sabrina agora vai pai agora vai Sabrina Sabrina olha a fogueira pegando voltamos e Sabrina estava com calor e foi tirar o casaco ali não foi Sabrina? cadê tua prima? ela vai participar também vem cá vem cá vem essa aqui é a prima de Sabrina, Kauane não é Kauane dá um alô aí pro vídeo Kauane sua prima é Sabrina? bora Kauane, acende aqui a fogueira? chega eu vou acender ele está acendendo a Gabriel vamos ver se ele vai conseguir aí Sabrina a fogueira de São João é Sabrina? São Pedro São Pedro cadê? cadê? cadê sua tiara? não, eu não vou acender não vai ei, deixa eu tirar uma foto de vocês duas agarrada aí cadê? tá com frio é? vai botar teu casaco por lá vai, cuida dale bota o casaco nela aí mãe vai casar com Sabrina aí e aí Kauane, tudo certo? sim deixa o like pede o like pessoal pessoal, deixa o like aí vai deixa o like deixa o like no vídeo de Sabrina né Kauane sim se inscreve no canal não é isso? sim se inscreve no canal é isso aí pessoal e aí? vai, acende a fogueira aí vai, vai chega Kauane ai acendeu? cuidado então acendeu a fogueira Sabrina Sabrina acendeu a fogueira pegou Sabrina pegou 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 e aí? não foi Kauane? acendeu Kauane? acendeu Kauane? acendeu a fogueira? ainda não ainda não acendeu olha aí a fogueira acesa vamos comer milho vamos comer milho sai comer milho eita tira essa bicha daqui ó poxa ia pegar fogo mas lá na pá e aí Sabrina e aí? e aí Kauane, tudo certo? sim deixa o like deixa o like pessoal qual a gente tá pedindo se inscreve no canal isso aí olha aí ó se inscreve no canal e aí Sabrina, acendeu? chinela chinela é quem? é só tua chinela vai Sabrina e aí Sabrina? pegou mesmo a fogueira Sabrina? olha aí Sabrina, agora vai viu? quer tirar uma foto? fogueira quero vem vocês duas aqui vem pra cá sai de perto sai de perto sai de perto sai de perto vai aqui aqui ó tu vai ficar aqui aqui ó vocês abraçada vai abraça Kauane vai Kauane a foto Kauane olha pra cá Kauane olha pra cá Kauane ó pronto ficou linda ficou linda tá linda olha aí ó ficou lindona já pegou Sabrina fogueira vamos ver agora se vai ela vai ficar bem grandona eita ela vai ficar bem grandona aí a gente vai ver bora ver né bora ver bora ver mas vocês vão chegando no ar a gente vai ter vai começar